Acho que chegou a hora de revelar toda a verdade. Alguns já sabiam, outros desconfiavam e muitos me acusam até hoje. Não tenho muito o que explicar, os haters estavam certos, a Amazon está me... Sejam bem-vindos ao canal Embolseiro, fale amigo e entre. É galera, eu tive que gravar esse vídeo, não tem muito o que esconder. Nos últimos dois anos, eu tenho recebido centenas de comentários me acusando de vendido, lacrador, embolseiro e por aí vai. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. E para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Sem mais enrolação, o título desse vídeo é verdadeiro. Eu estou recebendo da Amazon mesmo. Mas isso nunca foi segredo para ninguém. Em todo vídeo eu falo que se você quiser ajudar financeiramente o canal, compre com o meu link da Amazon. Inclusive, eu faço parte do programa de associados da Amazon desde o começo de 2018. Acredito que qualquer pessoa pode se associar e divulgar seus próprios links. Isso não é exclusivo para influenciador. Muita gente me pergunta se eu ganho alguma coisa quando compram com o meu link da Amazon. E a resposta é sim. Eu ganho uma pequena comissão, mas que ajuda muito ao canal. Todo valor é reinvestido aqui no canal. Todos os custos do canal são pagos com um pouco que eu recebo do YouTube, com as visualizações, com o clube de membresia, com superchats, com as compras utilizando o meu link da Amazon e com os patrocinadores oficiais. No momento eu estou com a Nerd ao Cubo. Isso vocês já veem nos créditos finais de todo vídeo. Com um pouquinho de cada coisa, o canal hoje se mantém sozinho, sem eu precisar tirar dinheiro do meu próprio bolso para isso, o que eu fiz durante muito tempo. Pois além dos gastos mensais do local, eu sempre estou adquirindo algum produto para agregar no meu conhecimento sobre o legendário, para decorar também o cenário e para atualizar os equipamentos de gravação. Tem gente que acha que eu ganho tudo. Eu confesso que eu ganho muita coisa, mas muita coisa eu tenho que comprar mesmo. E tudo está muito caro, né? Principalmente equipamentos. Já tem mais de um ano que eu tenho gravado vídeos em 4K. E para isso eu precisei trocar a minha câmera. Eu também tenho um kit de microfones, como esse condensador aqui da AKG, e uma interface de áudio, fora o lapela sem fio, que eu uso quando eu gravo vídeos em pé. Como eu mesmo que edito os vídeos, tive que trocar recentemente de computador, eu utilizo um MacBook Pro, com uma configuração bem parruda para não travar. E a gente sabe que os produtos da Apple aqui no Brasil são caríssimos. Fora os softwares. Inclusive o software que eu uso para fazer as lives é pago. Custa 40 dólares mensais. Isso dá mais de 200 reais todo mês para vocês terem lives de alta qualidade. Fora a internet de alta velocidade para não travar as lives. Até para gravar as gameplays do jogo Sombras da Guerra e em breve farei de outros jogos da Terra-média, eu tive que comprar um PS4, foi o que deu, porque eu tinha um PS3 e não estava rolando fazer lives com ele porque estava bem obsoleto. Enfim, são muitos gastos, eu nem falei dos acessórios e alguns serviços que às vezes eu tenho que contratar para fazer alguns vídeos, como por exemplo para o vídeo da história de Laracna. Eu paguei por algumas ilustrações do Dequinha para ele fazer com exclusividade para esse vídeo e ficou surreal. Então ajudem financeiramente o canal, tornem-se membros, mesmo se você não vai participar tanto, mas a sua assinatura já ajuda e compre com o meu link da Amazon. Inclusive eu tenho uma novidade, agora o bolseiro tem uma página na Amazon, no site da Amazon que possibilita criar listas temáticas com os produtos. Por exemplo, eu criei uma lista com todos os livros de token lançados pela HarperCollins Brasil, uma lista com o kit de livros da Terra-média, uma lista com os últimos sete livros de token lançados aqui no Brasil e por aí vai. Agora fica tudo organizado na página do bolseiro na Amazon, é só clicar e comprar que você estará ajudando o canal. Se tiver algum produto que não tem nas listas, você pode me chamar no direct do Instagram, que eu crio o link do produto que você quer, pode ser qualquer tipo de produto. Essa página do bolseiro na Amazon faz parte do programa Amazon Influencers e eu fui qualificado para ter meu cantinho no site da Amazon. Estarei sempre atualizando e criando novas listas com produtos maravilhosos e de forma organizada para facilitar a sua compra. Eu acho que é isso, galera, eu estou recebendo mesmo da Amazon e... O quê? Alguém achou que eu ia falar que estava recebendo da Amazon para falar bem da série? Achou errado, otário? Sinceramente, eu acredito que ninguém recebe para isso. Deixa de ser orc, tem redenção para você, sabia? Saiba mais sobre a redenção dos orcs no meu livro Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Tem o link dele lá na Amazon e aproveita que está com 57% de desconto. Olha aí. E para você que esqueceu de deixar um like, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo, né? Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto